O desemprego diminuiu em outubro. Segundo o IBGE, o índice de desocupação ficou em 4,7%. A menor taxa para outubro desde 2002. Com relação ao mesmo período do ano passado, a queda foi de meio ponto percentual. O rendimento médio dos trabalhadores de R$ 2.122,10 ficou 2,3% maior do que o registrado no mês anterior e 4% maior do que o obtido em outubro do ano passado. A pesquisa completa pode ser acessada no site do IBGE. De Brasília, Carolina Becker.